Música Bem pessoal, nós vamos dar uma pequena pausa Ou fazer um pequeno intervalo aqui no nosso curso Para a gente esclarecer algumas coisas a respeito do formato de trabalho do AutoCAD Então é o seguinte Nós vamos refazer aquelas retas, aquele conjunto de aquelas quatro retas que nós fizemos Para eu poder explicar algumas coisas para vocês Então vamos lá Vamos pegar aqui o comando line Certo? Vamos fazer aquela nossa reta que nós fizemos Uma reta qualquer Fazer aqui as As quatro retas Feitas essas retas, nós vamos esclarecer o seguinte O AutoCAD, ele trabalha num sistema de coordenadas Então Nós temos Lá na memória do AutoCAD Lá dentro do computador Ele vai gravar as coordenadas dos pontos Que vão formar As retas Ou as curvas Ou as linhas do desenho Tá? Além disso Além de ele trabalhar com coordenadas Ele trabalha também com o sistema vetorizado Todas as entidades de desenho que nós fazemos são vetorizadas Ou seja, ela tem um sentido Tá? E qual é o sentido? É o sentido que eu fiz A entidade A reta Ou a curva Então o sentido É definido Pelo primeiro e pelo segundo ponto O meu sentido vai ser A direção E o sentido Vai ser do primeiro para o segundo ponto Ok? Então olha só que interessante Essas retas que nós fizemos Aqui Eu tenho Essa primeira reta A segunda reta A terceira reta E a quarta reta O que que acontece? Essas retas aqui Se eu quiser Apagar uma dessas retas Eu posso apagar Ou se eu quiser apagar todas Ou modificar Ou eu posso fazer qualquer coisa Com cada uma dessas retas isoladamente Por que que acontece isso no AutoCAD? Porque na hora que eu fiz essas retas O que que ele fez lá na memória do computador? Ele pegou essa primeira reta aqui E gravou lá na memória do computador O ponto inicial dessa reta E o ponto final dessa reta Então ele tem gravado lá As duas coordenadas dessa reta A coordenada inicial E a coordenada do ponto final Ok? A mesma coisa ele fez com as outras retas Então quando eu fiz essa segunda reta aqui Que eu vou selecionar Ele fez a mesma coisa Com um pequeno detalhe O que que eu tenho aqui Nesse desenho Nessas duas retas O primeiro ponto dessa reta A primeira coordenada dessa reta Que define o primeiro ponto da reta O ponto inicial Ela vai definir o ponto inicial Dessa reta aí A segunda coordenada Que é o ponto final dessa reta Vai definir O ponto final dessa reta E o ponto inicial da outra reta Então nesse ponto aqui Nós temos Duas coordenadas Uma que pertence A essa reta A reta A primeira reta E outro ponto Que pertence A essa reta Então aqui nós temos Essas duas coordenadas Que corresponde A coordenada final Da primeira reta E a coordenada inicial Da segunda reta São duas coordenadas Que estão exatamente No mesmo lugar Então essas duas coordenadas São iguais Só que Uma pertence A uma reta E a outra pertence A outra A mesma coisa acontece No ponto final Dessa segunda reta Nós vamos ter aqui Duas coordenadas também Uma que pertence Ao ponto final Da segunda reta E a outra que pertence Ao ponto inicial Da terceira reta Essa coordenada As duas coordenadas São iguais Elas estão Exatamente No mesmo ponto Então ok A mesma coisa acontece No outro ponto No ponto final Dessa terceira reta Também vai ter Uma coordenada Igual A outra coordenada Que pertence A quarta reta Então aqui também Nós vamos ter Duas coordenadas Coincidentes No mesmo ponto Uma que pertence Ao ponto final Da terceira reta E a outra Que pertence Ao ponto inicial Da quarta reta Por isso Que eu posso Selecionar Qualquer uma Dessas retas Se eu selecionar Aqui o meu comando Apagar Venho aqui no meu comando Apagar E seleciono Só uma Dessas retas E apago Ela Então lá Na memória Do computador O que nós fizemos Na realidade Nós apagamos Só as duas Coordenadas Dessa reta Que eu selecionei Apagou A coordenada Do ponto inicial E a coordenada Do ponto final As outras Retas Continuaram lá Porque eu não Apaguei A memória Delas Não apaguei Essas coordenadas Certo Então Vamos ver Um outro comando Aqui agora Vamos voltar A nossa reta Aqui Vamos dar o Ctrl Z E voltar A nossa reta Então pra gente ver Como é que funciona Essa questão Das coordenadas Do modelo Que ela Que o AutoCAD Trabalha Nós vamos trabalhar Agora Nós vamos verificar Agora Vamos listar Vamos aprender Um outro comando Comando lista Nós vamos digitar Aqui Na linha de comando A palavra Lista Lembrando Que se o seu AutoCAD For em inglês Você vai digitar List Digito lista Dê enter O que vai acontecer? O que ele está perguntando Aqui na linha de comando? Selecionar objetos Então vamos selecionar As retas Que nós Fizemos Vamos selecionar Aqui as nossas retas Selecionei as retas O que ele está perguntando Lá? Selecionar objetos Continua pedindo Para eu me selecionar Objetos Só que eu já selecionei Meus objetos O que eu faço Quando eu termino De selecionar? Teclo enter Na hora que eu teclar enter Ele já vai me fornecer Uma janela Já vai mostrar Uma janela Com todos os dados Dessa reta Então vamos lá E aí enter Está aqui Os dados fornecidos Pela Pelo comando De todas as retas Que eu selecionei Então olha só Ele começa dizendo aqui A primeira linha Está na camada zero Que nós vamos ver depois Sobre isso No espaço do modelo E no manipulador 28B Tudo isso nós vamos ver depois Sobre isso aqui Aí em seguida Ele coloca aqui A coordenada do ponto inicial Então do ponto onde começou a reta E já vai me fornecer Essa coordenada Que é a coordenada X A coordenada X E a coordenada Y Certo? Depois ela vai fornecer O segundo ponto As coordenadas do segundo ponto Está ok? Então essas são as coordenadas Do segundo ponto E assim sucessivamente Ele vai mostrando As coordenadas De cada um dos pontos Olha só que interessante O ponto final Dessa reta Que é 3618.26 A coordenada X É a mesma Do ponto inicial Dessa segunda reta 3618.26 Então quando Quando eu Apago Quando eu modifico Quando eu faço qualquer coisa Com uma das retas O que o computador faz? No nosso caso Quando nós apagamos aquela reta O que ele fez na realidade? Ele só apagou As coordenadas Que pertencem àquela reta Que eu selecionei Para apagar Só isso As outras coordenadas As outras retas As outras coordenadas Continuam lá Intactas Do jeitinho Que estava antes Está ok? Então isso é só Para lembrar vocês Que o AutoCAD Trabalha Com Sistema de coordenadas E todas Vetorizadas Outra coisa Que ele vai fornecer O Delta X O que é o Delta X? O Delta X É a projeção Da nossa reta Que está Lá No Na posição dela No eixo X Quer dizer No meu eixo 0 Então esse é o meu Delta X E o Delta Y É a mesma coisa Em relação ao eixo Y Então ele vai me dar O tamanho Qual A coordenada X e Y Do Delta X E do Delta Y Está ok? Vai dizer também Qual é O comprimento Dessa reta Que é essa medida aqui Lembrando que Tanto o comprimento Como o ângulo Da reta Que ela diz aqui Ó Ângulo no plano X e Y 299 graus 9 minutos E 25 segundos Isso quer dizer Que essa reta Tem um comprimento De 1188.17 pixels Lembra? Que nós colocamos Em milímetros Tá? Depois na hora De imprimir Eu vou transformar Isso em milímetro E o ângulo Formado entre o eixo X e Y Entre o plano X e Y Ele vai ser Fornecido No mesmo formato Que eu defini Lá na primeira vez Que nós ligamos O AutoCAD Que nós abrimos O AutoCAD Lembra? Que nós colocamos Lá no nosso AutoCAD As unidades De medida Nós íamos ler Os ângulos Os ângulos No sentido Anti-horário Em grau Em grau Minuto E segundo Lidos No sentido Anti-horário E assim por diante De todas as outras retas Para eu sair Para eu sair dessa tela Polilinha Qual que é a grande diferença Quando você usa o comando linha Você tem Para cada linha Dessas Você tem Duas coordenadas Para cada linha Uma coordenada inicial E uma coordenada final Quando você chega aqui No vértice Dessa figura Aqui Você tem duas coordenadas Iguais Uma que pertence A uma reta E a outra que pertence A outra reta E as duas estão No mesmo lugar No caso da polilinha Você só tem Uma coordenada O que isso quer dizer? Isso quer dizer Que se eu for apagar Se eu quiser apagar Apenas uma Uma linha dessas aqui Eu não consigo Eu só consigo apagar tudo Porque na hora que eu for selecionar Olha só Pega o comando Apagar Na hora que eu seleciono Em qualquer lugar Que eu selecionar Essa polilinha Ela vai selecionar Todas as linhas Por quê? Porque nós temos Nós temos aí Apenas uma coordenada Que pertence Às duas retas Só uma Em cada Uma dessas Vértices aí Isso quer dizer Que isso aqui Não são várias linhas É uma linha só Apenas uma linha Que é chamada De linha quebrada Ela é quebrada Naqueles pontos Mas ela Forma Aparentemente Você acha que tem Várias linhas Mas não tem Tem apenas Uma linha Uma linha quebrada Tá? Então essa é a diferença Da linha Para polilinha Quando que se usa linha Quando que se usa polilinha Na polilinha Um exemplo Que você pode usar Polilinha Que você deve usar É na hora de fazer Por exemplo Curva de nível Quando você vai fazer Curva de nível É interessante Você fazer uma polilinha E não uma linha Porque depois Você pode arredondar ela Depois Mais pra frente Nós vamos ver Como é que nós vamos fazer isso Tá? Você pode arredondar Esses vértices aí Existe um comando Que você arredonda Esses vértices Ok? Então vamos lá Mas eu posso Por exemplo Eu tenho uma opção De transformar Uma polilinha Em linha Então nós vamos ver Um outro comando agora Que é o comando Explode Aqui na linha De comandos O comando Explode É esse quadradinho Aqui Explode O que que ele faz? Quebra um objeto Composto Em seus objetos Componentes Então esse é o comando Explode Nós vamos selecionar O comando Explode O que que aparece lá Na linha de comando Selecione objetos Então vamos selecionar Os objetos Qual objeto que eu vou Explodir É essa polilinha toda Quando eu clico aqui Ele seleciona Todos os objetos Dessa polilinha O que que ele está perguntando Selecione objetos Eu não quero selecionar mais Terminei Quando eu dou enter Pronto Ele explodiu O meu objeto Agora ele separou Em partes Na realidade Lá na memória Do computador O que que ele fez? Onde tinha só uma coordenada Que pertencia às duas retas Ele acrescentou mais uma coordenada E separou Todas as entidades do desenho Então ela não é mais uma linha quebrada Ele separou Linha por linha Uma por uma Acrescentando Uma coordenada a mais Em cada vértice Então agora Se eu quiser apagar Apenas uma das linhas Eu posso apagar Olha só Peguei o meu comando Apagar E eu posso selecionar Só uma reta Dou enter E apago ela Certo? Então essa é a diferença Entre linha e polilinha E qual é Para vocês entenderem Como que funciona o modelo De coordenadas Que o AutoCAD trabalha Esse modelo é importante Porque se você Se você for trabalhar com topografia Você vai usar um tipo de linha Se você vai usar Trabalhar com projeto Arquitetônico Ou de engenharia Ou outros projetos De química industrial Aí você vai usar Outro tipo de linha Para cada tipo de desenho Você vai usar um tipo de linha diferente É mais fácil E mais prático Também Porque se você fizer Uma curva de nível Com uma linha Separada Linha por linha Com o comando line Você vai ter um trabalho Monstruoso Para poder Interpolar essas curvas De nível Mas se você fizer Com o comando Com o polilinha Não tem problema Com apenas um comando Você faz a interpolação Você faz o contorno das curvas Você transforma as arestas em curvas Faz todo o trabalho disso Que nós vamos ver mais para frente Para você Transformar uma polilinha em linha Você usa o comando Nós vamos usar o comando Explode O que o Explode faz? Ele vai separar as entidades Separa as linhas Separa a polilinha Em suas partes individuais Separa uma polilinha Em linha Então ele vai transformar Todas as partes da polilinha Em linhas separadas Vai separar as linhas Vai acrescentar uma coordenada Em cada um dos vértices Para você Transformar uma polilinha Uma linha Em polilinha Ou várias linhas Em polilinha Porque não dá para você Transformar uma linha Só em polilinha Você precisa de mais de uma Então várias linhas Em polilinha Você usa o comando Join Tá? Que nós vamos ver Mais para frente Ok? Mais para frente Nós vamos entender Como é que funciona O comando Join E para que ele serve? Quando que nós vamos Usar esse comando Tá ok? Bom Por enquanto é só Aguardo vocês Na nossa próxima aula Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto